Música Guerreira, e aí? É pessoal, hoje o ramo vai ficar bom Rapaz, saladão Saladão Esse aqui é o molho Pra quem gosta de O tempero, né? Tá bonitinho E depois Você mostra lá, pessoal, porque estamos Peixes lá Vou filmar agora lá? Vai lá, leva lá É os peixes que nós pegamos hoje? Sim Pessoal, pescaram bastante peixe Hoje, hein? Só tilapia Só tilapia? Tilapia Eu não vi se era tilapia, era? É, era Então tá bom demais, ué Vou lá agora Vamos pegar um lá pra lá E aí, Márcio? E aí? Qual a novidade aí? Fala pra mim Tilapia, pescado, ó, manzolzinho na hora Só limpou e jogou na hora Cerveja e cachaça Rapaz, e aqui? Mostra aí, mostra aí Rapaz, é muita tilapia, hein? É o risco, cerveja, cachaça, bode Tem tudo Mas o pessoal já tá detonando aqui, hein? Tô vendo aqui, hein? Só já tá fazendo o tira-gosto É o tira-gosto? É o tira-gosto, sim Rapaz É o tira-gosto, sim É o tira-gosto, sim É o tira-gosto, sim Na faculdade, eles vão dar uma coletiva de imprensa Assim que conseguirem abrir, mas não foi possível ainda Muito bem, pessoal, vamos deixar em posição Mas eu sei como agner Aquele sarcófago é a chave para encontrar a tábua de esmeralda A tábua de esmeralda? Como você sabe disso? Através da professora, ela ofereceu ajuda E tá em mim, eu tô no lugar pra você? Não explica nada, até que a mulher tá lá Não sei não, qual é esse ar? E aí, guerreira Tô aqui ensinando um filmezinho ali, ó Cinema na Guerreira Tá legal o negocinho ali, ó Show! É assim que a gente acorda? Bom dia, ô Saltina Bom dia, pessoal E o que que é isso? Bolinho de chuva Rapaz, bolinho de chuva? Você tá chamando chuva pra hoje não, né? Não O pessoal já tá tudo acordado Onde já está desmontando a barraca, Loma? Ó, o Gavassa tá indo embora já? Tá indo embora já No domingo Tá certo, tem que ir mesmo Tá, todo mundo acordado aí O Ed tá dormindo ainda E nós? Fazendo bolhinha de chuva Nós vamos embora hoje? Nós vamos embora hoje? Não Tá, todo mundo acordado Tá, todo mundo acordado Tá, todo mundo acordado A gente vive mesmo nessa Kombi A gente vive mesmo nessa Kombi Eu sei Não, mas eu vou fazer isso A Martinha O Gavassa vai fazer o lugar O Gavassa vai fazer o lugar E o Gavassa vai fazer o lugar É o Gavassa vai fazer o lugar É o Gavassa vai fazer o lugar E a minha casa Pra segurar mais Pra segurar mais A minha... Pocê vai fazer o lugar A minha gente A gente vai fazer o lugar É o Mas a gente... Eu vou deixar o lugar Porque o gav exhaust Eu vou deixar o lugar Eu vou fazer o lugar Mas nós aqui Tão sobrado Hahahaha Bom, vamos testar ele Depois eu vou trocar É Vamos testar Vamos testar Colocar isso porque Não Não tem nada a ver. 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 Woohoo! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto